Oi gente, tudo bem? São João chegou e eu vou fazer um bolo de chocolate com paçoca. Em um bol coloque 3 ovos, meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga em temperatura ambiente. Bata para homogenizar. Após bater por uns 2 minutinhos eu vou intercalar meia xícara de leite morno com uma xícara e meia de farinha de trigo. E vou batendo para misturar, bem devagar, tá bom? Agora eu vou acrescentar 1 quarto de xícara de cacau em pó, estou utilizando 70% e uma colher de fermento. E vou misturar aqui delicadamente. Separei 6 paçoquinhas tipo rolha, vou esfarelar e vou acrescentar na minha massa de chocolate. Aqui eu separei uma forma de 18 cm de diâmetro, vou untar com desmoldante, estou utilizando da unta fácil. Vou despejar o conteúdo da minha massa e vou colocar por cima quadradinhos de fondant de leite da Doce de Minas. E vou levar no meu forno pré-aquecido 150 graus por 35 minutos ou até a sua casa cheirar bolo. Olha só, tá pronto. Aqui ainda com o Doce de Minas cremoso, eu vou colocar no micro-ondas uns 30 segundinhos para poder ficar mais maleável. E vou espalhar por cima do meu bolo, vou acrescentar paçoca a gosto e tá pronto. Viva São João! Eu espero que você tenha gostado e até a próxima receita. Salva, curte e compartilha!